Música O Museu de Ciência e Tecnologia da UEL é um órgão suplementar da Universidade que busca difundir o conhecimento científico para a comunidade em geral. O museu foi inaugurado em 2005 e já atendeu escolas de 130 municípios com demonstrações de experimentos de física, química e observações de astronomia. Na parte de física, um dos experimentos que mais chama a atenção dos visitantes é o gerador eletrostático de Van de Graaf, máquina que faz o cabelo ficar arrepiado. Na área de química, um dos fenômenos explicados é o da combustão. Dependendo das condições meteorológicas, também é possível fazer um agendamento para observações de astronomia. O museu está aberto para visitas. O telefone para contato é o 3371-4805. Música